Uma forte ventania atingiu a cidade de São Vicente Ferre, a 280 km de São Luís, no último sábado por volta das 4h30 da tarde. O fenômeno natural foi registrado na Praça da Matriz, onde 7 jambeiros foram derrubados e pelo menos 10 casas foram destelhadas. Segundo relatos, não houve feridos e os prejuízos materiais ainda não foram calculados. Mariana Dias, de volta ao estúdio.